E aí pessoal, vamos ver agora, acompanha comigo, algumas peças para perfuração de poços, falou? Tamo junto! E aí galera do canal, olha só isso aqui, olha que peça bonita, isso aqui é um inçador de cano, o rapaz rosqueia aqui no cano de perfuração de poços e ele faz o inçamento da aste que vai levar a broca lá para baixo para fazer a perfuração. Ele vai içando, rosqueia aqui a cabeça dela, leva lá para baixo e vai fazendo a retirada das aste. Peça bem feita, bem bonita. Aqui as duas peças estão pintadas já, olha. Uma peça com um bom acabamento e também muito bem estruturada, né? As peças estão finalizadas aqui, olha. Tem borracha nessa área. Para encabizar o poço, fazer a vedação da água. Rosca aqui. Aqui em colo. A parte de cônica aqui. Então pessoal, aqui ó, aqui são duas borrachas de enverração. O poço, né? E aqui a área cônica dele, a área de rosca dele. Explica o funcionamento das duas peças. É um pião, você vai... O poço normal que vier com barro, para defender, aí o cara passar filmagem, o poço de seis polegadas. Se tiver algum... É... Passando barro, aí o cara vai colocar essa redução de quadro, depois ele vai preencher aquilo lá com pedrista, lá em cima, a parte de cima. Aí primeiro ele passa aqui no margem, viram que está vazando o barro, aí desce, segue passando um pouco, e ele entra esse... Aí vai essa medida, e aqui enche de pedrinha, até em cima. Aqui é a medida de seis... Para não perder o poço. Aqui é a medida de seis polegadas, né? É, aí por fora seis polegadas, e o interno é quatro. Seis polegadas, o interno é quatro. É. O cano que está lá, esse centro, o poço é de quatro. É de seis. Seis. O poço é de seis polegadas. Como deu barro, o cara vai fazer outro curto, outro poço, aí o cara vai fazer esse serviço aí. Fazer esse serviço, já não vai, deveria ser a filmadora, vai filmar, vai ver onde está passando o barro, aí ele desce, esse aqui até chegar, não está passando o barro. Aí ele preenche, isso aqui no pé frito, daqui para cima. E joga com o pé frito aqui? Não, pé fruto. É uma pedrinha. Ah, tá. A pedrinha é, vai preencher esse ciclão aqui, de quatro para seis, duas polegadas aqui, está cheio de... Exato, cadê? Depois ele estava soltando a boca de quatro, tudo aqui, aí vai descer, e vai trabalhar. E como é que trava ali embaixo, para não vazar o trabalho? Ah, não, não, aí vai descer os canos. Os canos, tanto que tudo vai enredando. Mas quando quer cem metros, vai ter cem metros de cano acima. Ou de cano de ferro, ou desse, desse gel que é... Gel tubo. Gel tubo. Que aí é só, para alimentar essa rosca aqui, aí o cano, vai ter o cano de amado. A única coisa, é para não perder o posto. O posto está com tudo, então aqui. É, não, 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 não foi. A cem metros de profundidade, aí o cara vai descer a 110, de profundidade. Aí vai parar. Aí em cima, o cara vai descer até no 110, até aqui para cima, vai enchendo pedra. Então, o posto vai voltar a ser normal. Todo vazamento que estiver ao redor, aqui no... Vai ser mesado, vai ser mesado. É, vai ser mesado. Um filtrado aqui, desce aqui. Não, aqui já não tem acima nada. Essa borracha vai segurar, vai segurar. vai segurar e vai passar para cima. A água não vai cair, se não vai cair, ela vai ter um impacto. Vai ter um impacto. E por que conta com a ponta? É, tem que fazer a bomba vinha aqui, a bomba no outro lado. Se a bomba ficar no reto assim, a tromba, aí o cara não botar em grossa. Se a bomba passar para baixo aqui, ela vai... Não, a bomba vai ter que passar para baixo. Ela passa, é a hora de voltar, a volta, ela vai voltar para uma reticônica aqui, e a linha não. A linha, a pressa. Isso aqui é o modelo que você tirou? Esse é o modelo que você tirou. as três colegadas, mas só que tem um pra-cano que ferra, e tem esse gel... gelto... gelto. E aquilo lá é um elevador, elevador giratório, e essa é a cadeirinha para a frente, um pra-cano de quatro colegadas. A pessoa, esse aqui é um elevador de campo. É um elevador de campo. Isso, a arte, eleva lá no fundo. O cara solta lá, né? Esse é pra-cano de quatro colegadas. Pra-cuatro colegadas. Essa é a cadeirinha para poder, pra você entrar e ele sair daqui, Tem uns quipocatinhos pra cavar, pra gente sair. Essa aqui é a oleada de quatro colegadas. Ela vai ser encaixada aqui, ó. Ela vai chegar no lugar, ela vai baixar aí, vai entrar aqui, e vai lá, volta tudo de novo. Aí ela vai desculpa. Travando. Esse colegado aqui, atrás do segundo, ele não, ele não escapava daqui, galera. É isso aí, galera. Então, essa aí é a cadeirinha, essa peça aqui. E esses aqui são os sucos, ele falou uma alentona. A mosca. Beleza, pessoal. É isso aí. Se você gostou, deixe seu like no vídeo. E se é novo por aqui, se inscreve no canal, beleza? Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo. o telefone de contato nosso aqui, se você precisar de uma cadeirinha na área de perfuração de poço, ou se precisar também haste de içamento de tubo de quatro colegadas, ou de medidas especiais, entre em contato nosso, que aí nós fazemos aí os equipamentos que for preciso na área de perfuração de poço, para você adquirir, beleza? Forte abraço aí, até o próximo vídeo, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho